E aí, tudo bom, pessoal? Vamos embora. Vamos começar pelo quadro. Vem comigo para o quadro. Vamos embora que é importante. Reação inorgânica. Olha para cá, pessoal. Quando a gente fala de reação inorgânica, lembre-se. Reação inorgânica, síntese, análise, vá, diga, diga em casa, mande essa energia, vá. Simples, troca, e o quê? Dupla troca. Exatamente. Então, pessoal, a gente tem que identificar os tipos de reação. O que é uma reação de síntese? Síntese também é chamada de adição. É quando eu tenho no reagente dois ou mais e no produto somente um compostozinho. Então, eu tenho aqui hidrogênio reagindo com oxigênio formando água. É uma reação de adição. Ou seja, mais de um no reagente e um só no produto. Ou quando eu tenho óxido de cálcio mais SO3. Aí dá, ó, CaSO4. Então, isso é uma reação de síntese. Eu sintetizei em outras palavras. Eu fiz uma adição. Tá certo? Guga, e o que é uma análise, pelo amor de Deus? É o contrário da síntese, rapaz. Agora, imagine que eu tenho aqui, ó, CaCO3. Dei uma aquecidinha. Calcinação. Aquecimento seco. Aí deu, ó, óxido de cálcio e CO2. Guga, agora é o contrário. É mesmo. Eu tenho um reagente e tenho mais de um produto. Exatamente, ó. Se eu tiver aqui, ó, a decomposição da água. É uma eletrólise, tá? Aí você vai ter aqui, ó, hidrogênio e oxigênio. Então, pessoal, análise é chamada também de decomposição. Então, a gente já entendeu o quê? Se, num sentido, a reação é de síntese. Análise, no sentido contrário, ela é de análise. Se, num sentido, ela é de síntese ou adição, no contrário, ela é de análise ou decomposição. Agora, pessoal, eu queria que você prestasse muita atenção nessa dica. Muita atenção. Isso vai fazer a diferença pra você, tá? Não é exagero meu, não. Olha, quando eu tiver aqui, ó, qualquer composto que termine em CO3, tá? Ele vai se decompor e vai produzir, obrigatoriamente, gás carbônico, CO2. Guga, dá um exemplo aí que eu não entendi, não. Vê, aqui, ó. Imagine que eu tenho MgCO3. Pessoal, vai dar CO2. E o que vai ter que dar mais? Aí, é o resto. O que é que sobrou? MgO. Então, olha, temos aqui MgO. Outra dica que é muito importante. Toda vez que eu tiver um composto com NH4, no produto vai ter que sair NH3, amôniazinha, ó. Guga, dá um exemplo aí, dá um exemplo, vai? Vou dar. Por exemplo, aqui, ó, NH4Cl. Quando quebra, dá NH3. Essa setinha é pra dizer que é um gás, que vai embora, né? E o que é que sobrou mais, pessoal? Ó, NH4Cl. Se tem NH3Cl, o que é que sobrou aqui? Vá, NH4Cl. Aqui tem NH3. Então, vai ser, ó, HCL. Ou se você tiver NH4O, OH, aqui vai dar NH3 e o quê? E H2O. Então, entenda, sempre que eu tiver NH4, do outro lado vai ter que ter NH3. Guga, o que é uma simples troca, hein? Simples troca é quando eu tiver simples, mas composta. Como assim? Olha pra cá. Ferro com HCl. Ferro com HCl. Eita, tu vai fazer duas vezes a mesma reação, é? Tá desvariando, é? Tô não. Vê. Na primeira, vai dar cloreto ferroso e liberar hidrogênio. Na segunda, vai dar cloreto férrico e vai liberar hidrogênio. Mas por quê, hein? Porque na primeira, o ácido clorídrico tá diluído. Na segunda, o ácido clorídrico tá concentrado. Então, vamos balancear, ó, 3 e 2. Aqui tá balanceado. Aqui não tá não, ó. Aqui vai ter que ser 3 meios. Então, pessoal, lembrar, simples troca é quando eu tenho uma simples, formada por um único elemento, com uma substância composta, formada por mais de um elemento. Uma das reações mais conhecidas de simples troca é metal com ácido, dando quem, pessoal? O sal, o sal, liberando hidrogênio. Guga, qualquer metal, é? Ah, por isso que eu coloquei isso. Não. Se for metal nobre, não reage. Por exemplo, ouro. Ouro é um metal nobre. Tu concorda comigo? É, né? Se tu colocar aqui HCl, sabe o que é que vai dar? Muito bem. Nada. Tá? Então, quer dizer que ácido não derrete ouro? Ácido assim, não. O que derrete ouro é um negocinho chamado água regia, que é uma mistura, tá? De ácido clorídico com ácido nítrico. Então, vê, pessoal. Então, simples troca, simples, mas composta. E o que é dupla troca? Dupla troca. Quando eu tenho duas compostas. Olha aqui, ó. HCl com NaOH. Dando quem, pessoal? NaCl, liberando água. Eita, Guga! Composta formada por mais de um elemento com composta formada por mais de um elemento. Muito bem. Por sinal, isso aqui, ó, começa por H, é um ácido, termina por OH, é uma base. Que reação é essa, pessoal? Isso é uma neutralização, também conhecida como uma titulação. Então, essas são reações importantíssimas que a gente precisa saber na química inorgânica. Copia aí, vai! Voltou? Vamos embora? Agora, agora a gente pode resolver uma questão de reações inorgânicas. Vem comigo. Bora resolver. Olha bem. Ele diz assim. Chuvas com pH inferior a 5,5 são consideradas chuvas ácidas e podem causar prejuízo socioambiental. É verdade, né? Como elevar a acidez de um solo e torná-lo improdutivo? A queima de combustíveis fósseis, lembre-se, né? Petróleo, por exemplo. Além de produzir gás carbônico, CO2 é a principal responsável por esse fenômeno das chuvas ácidas. Traços de enxofre presentes nos combustíveis entram em combustão reagindo com o oxigênio e produzindo dióxido de enxofre. Esse último gás é capaz de reagir com o vapor d'água, produzindo ácido sulfuroso. E ainda pode ser oxidado pelo gás oxigênio, produzindo trióxido de enxofre. Gás que pode ser convertido em ácido sulfúrico em contato com a água. Na produção de trióxido de enxofre e na conversão em ácido sulfúrico, ocorre que tipo de reação? Pessoal, qual é o tipo de reação que ocorre aí? Vamos mais uma vez para o quadro. Vamos fazer aqui essa reaçãozinha. Vamos embora. Pessoal, vamos lá. Vamos resolver aqui, ó. Enxofre no petróleo. Oxê, tem enxofre, mas petróleo não é hidrocarboneto. É, mas o enxofre é impureza. É dificílimo de tirar enxofre de petróleo. Então, sempre tem um grau de enxofre, tá? Da impureza. Reage com o oxigênio, dá SO2. Aí o SO2, ele é oxidado. Reage com o oxigênio. Aí dá SO3, que é o trióxido de enxofre. Aí o trióxido de enxofre reage com a água. Que vai dar H2SO4. E aí, pessoal, chove ácido mesmo, viu? É uma chuva ácida. Ela ocorre em três etapas. Lembra como é que a gente faz? Aqui, ó. SO2 morre com SO2. SO3 morre com SO3. Então, eu vou ter o quê? S mais o quê? Ó, aqui, ó. Três meios de oxigênio mais água, dando o quê? H2SO4. Tá certo? Então, isso é uma reação de quê, pessoal? Simples mais simples, dando uma só. Ó, aqui. Simples mais composta, dando uma só. Duas compostas, dando só um produto. Então, isso é uma reação de adição ou síntese. Então, eu tenho aí um caso de reação de adição ou síntese. Não é legal? Vamos voltar? Vai, tira teu print. Olha aí, pessoal. Então, agora, basta olhar a alternativa. Síntese, letra A. Então, questão importante, tá? Reconhecer o tipo de reação que a gente tem. Legal, pessoal? Legal, pessoal? Legal, pessoal. Obrigado. Legal, pessoal. Obrigado.